Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva, tudo bem com vocês? E o nosso tema agora é Estou, eu ainda estou nos planos dele ou dela? Vamos ver pessoal, se você está no plano dele ou dela ainda Mentaliza aí pessoal Estamos no canal Enigma do Oriente, tá bom? Vamos ver se você está nos planos dele ou dela Da pessoa que você gosta, tá pessoal? Mentaliza, traz a energia dessa pessoa pra cá E vamos juntos descobrir se você faz parte dos planos dele ou dela Que às vezes a gente fica naquela, esperando, esperando E a pessoa não está nem aí pra gente Então vamos ver agora, o momento é agora de descobrir Se você ainda está no plano dele ou dela, tá bom? Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva Quero desde já agradecer a vocês por tudo que vocês fazem na minha vida, tá bom? Vamos ver se você ainda está nos planos dele ou dela, tá bom? Então vamos lá Lembrando a vocês da promoção Aonde eu respondo cinco perguntas Por um valor simbólico A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp, tá pessoal? Sem necessidade de marcar horário Poucas vagas Então portanto, faça logo o seu contato Não perca tempo O WhatsApp está ali Na descrição do vídeo, tá bom? Bom Você ainda faz parte dos planos dele ou dela? Opção 1 Ou 1 Opção 2 Xangô Opção 3 Omolu Opção 4 Inhansã Opção 1 e 2 São pra pessoas que já tiveram relacionamento com essa pessoa Opção 3 e opção 4 São pra pessoas que nunca tiveram nada, tá? Se você não conseguiu fazer a sua escolha Dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir pro vídeo não ficar tão extenso Tudo bem, pessoal? Vamos lá Opção 1 Meu querido Paiogun Paiogun Opção número 1 Vamos ver Se você ainda faz parte dos planos dessa pessoa Opção 1 Pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa, ok? Vamos ver se você ainda faz parte dos planos dela Mentaliza essa pessoa, tá, gente? Traz a energia dessa pessoinha pra cá Vamos ver se você faz parte dos planos dessa pessoa Somos do canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Tenho gratidão por vocês estarem aqui E o recado do universo Vocês adoram o recado do universo, né, pessoal? Você ainda faz parte da vida dessa pessoa? Vamos ver se você ainda faz parte da vida dessa pessoa Quero agradecer a todo mundo que está deixando os comentários aí, tem participado dos vídeos Muito obrigado, tá, pessoal? Vocês estão gostando, né? Bom, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui Durante os próximos vídeos Eu vou falar uma frase, tá, eu vou falar uma frase, tá, começa na segunda-feira Frase do dia tal Quem juntar cinco frases, tá, na ordem Vai receber, vai ganhar uma consulta Não é sorteio, não vai ganhar uma consulta, tá bom? Por videochamada Então você tem que assistir os vídeos todos Tá bom? Começa nesse jogo de hoje aqui, tá? Nesse jogo Durante esse vídeo eu vou falar uma palavra Você anote essa palavra, ok? No final da semana, tá bom? Eu vou juntar uma frase Quem mandar essa frase pra mim no WhatsApp vai ganhar uma consulta E o resultado vai ser mostrado aqui, tá bom? Bom, vamos lá então pra quem escolheu a primeira opção de Paiogum Se você ainda está no plano dessa pessoa, né? Vamos ver se a pessoa ainda tem planos com você Se você ainda está no plano dela Será que ela faz planos com você, essa pessoa? Mentalize essa pessoa, por favor Será que você está nos planos dessa pessoa? Somos do canal Enigma do Oriente Pra você que escolheu aqui, pessoal, a opção número 1 do Paiogum Se você ainda está nos planos dessa pessoa, sim E eu vejo que essa pessoa vai te mandar uma mensagem Vai se comunicar com você É uma pessoa que te deseja muito ainda Vocês tiveram uma história, tá? E essa pessoa não consegue apagar essa história, sim Essa pessoa aqui e você O que que acontece? Vocês terminaram, vocês estão afastados, tá? E essa pessoa sem você, o caminho dela está horrível Parece um caminho cheio de espinhos Essa pessoa não consegue nada, gente Nada, 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 nada Não tem cabeça pra nada Não consegue fazer nada, tá? E ela está carregando o mundo nas costas sem você Por que isso? Porque essa pessoa aqui, você Já tem uma história Existe já um amor envolvido aqui, gente Tem uma paixão E não adianta que vocês não conseguem se desligar Por quê? A espiritualidade que está unindo vocês E essa pessoa pensa demais em você Pensa muito em você Então, essa pessoa ainda tem planos com você Essa pessoa aqui e você Eu vejo um novo ciclo de renovação entre vocês aqui Uma nova oportunidade que vai trazer estabilidade e felicidade no caminho de vocês Por mais que você possa estar agora falando Ah, é impossível Não é impossível Só não aconteceu ainda Porque você é uma pessoa que Não tem tanta fé assim E uma pessoa negativa Talvez é esse seu negativismo Que está atrapalhando a sua vida Porque aqui tem tudo pra você ficar com essa pessoa Essa pessoa, ela está arrependida, tá, gente? Está arrependida por alguma coisa que fez com você E está arrependida de estar longe de você De vocês terem se separado Que é a energia que tem aqui Longe de você, ela está triste Ela está no tédio Está arrependida E necessita de mudança Novo caminho com você É uma pessoa que precisou desse tempo pra saber Que errou, tá? Vai usar a sabedoria pra tentar voltar nos seus caminhos É ela que quer voltar nos seus caminhos Ela quer florescer novamente essa relação Que é trazer uma transformação E vejo ela querendo trabalhar Se dedicar pra consertar as coisas entre vocês, tá, gente? Ou seja, aqui essa pessoa ainda tem planos com você, sim Está arrependida Tem amor, tá? Mas também tem um lado aqui que pede pra você ser positiva Pra você atrair essa pessoa Entendeu? E eu vejo que o desejo dessa pessoa hoje É sentar com você, conversar Procurar um sentido novo entre vocês Por quê? Porque vocês têm uma conexão de pensamentos muito grande Vocês têm uma ligação Muito forte A maioria das pessoas aqui Não consegue se desligar Vocês têm uma conexão Essa pessoa sabe da sua importância agora Ela sabe que errou Está arrependida E quer uma oportunidade Se você gosta dessa pessoa Você deu oportunidade Se você não gosta Aí é contigo, tá bom? Eu só estou lendo a carta Lembrando que é uma energia pra várias pessoas Nem sempre vai combinar com todo mundo Mas pra maioria das pessoas aqui Essa pessoa tem Tem um desejo ainda de estar com você E ainda faz planos Qual o recado do universo pra você? Ó, teve gente nessa relação aí Que tá de criancice Tá de queda de braço, tá? Você atrai o amor dessa pessoa ainda Não acabou Novo amor Uma nova história Vocês vão ter Tá bom, gente? Essa pessoa e você Vai ter uma oportunidade ainda De uma reconciliação Caso você queira, tá, gente? Parabéns aí pra quem escolheu O montinho número 1 Um montinho de pai algum Gratidão, meu pai algum Pessoal Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta Só com a sua energia Por isso que eu criei a promoção Para os inscritos Aonde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Resposta Vem a gravação de áudio Pelo WhatsApp Tá bom? Quero agradecer A todo mundo que tem deixado o like Todo mundo que tem ativado o sininho Todo mundo que tem participado Do canal Enigma do Oriente Pessoal de Portugal Alemanha Espanha França Venezuela Pessoal de São Paulo Curitiba Goiás Salvador Minas Santa Catarina Vamos pra opção número 2 A opção de pai Xangô Lembrando a vocês Da promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Resposta Vem a gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade De marcar uma consulta, hein? E lembrando também Da outra promoção Aonde A semana inteira Essa semana inteira Eu vou falar Frases Durante O vídeo Que você assistir Você vai juntar essas frases Tá, gente? E aí No final de semana Na próxima segunda-feira Esse vídeo vai entrar no ar No caso amanhã Segunda-feira Na próxima segunda-feira Você vai concorrer Sim Presta atenção Tá? Você vai concorrer Não Você vai ganhar A primeira pessoa Que formar A frase toda Vai ganhar Uma consulta Tá, gente? E o resultado Vai vir aqui no vídeo Também Então você Assista ao vídeo Todo Tá? Deixa o seu like Compartilha Tem que ser inscrito No canal Pra ganhar, hein, pessoal? Então já sabe No decorrer desse vídeo Eu já vou soltar A primeira frase Vamos lá, pessoal Vamos lá Pra opção número 12 A opção do Pai Xangô Pra quem já teve Alguma coisa Com essa pessoa Vamos ver Se essa pessoa Ainda tem planos Com você Será que essa pessoa Ainda faz planos Com você, gente? Será que ela ainda Tem planos com você? Somos do canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Igor Silva Vamos ver Se essa pessoa Ainda faz planos Com você Vamos lá Traz a energia Dessa pessoa Pra cá, por favor Mentaliza Essa pessoa Mentaliza Essa pessoa Presta atenção, pessoal A primeira frase É feliz aniversário Feliz aniversário A primeira frase Deixa eu anotar aqui Feliz aniversário Feliz aniversário Anota aí, tá? Na próxima Na próxima segunda-feira Todo mundo Que formar As frases Todas Falar A frase Foi essa A frase Dois Foi essa Quem acertar A sequência Vai ganhar Uma consulta De 30 minutos Via vídeo Chamada Frase Feliz aniversário Tá? Bom Vamos Que a opção De paz Xangô Já a carta Já até virou Aqui Vou deixar Viradinha Olha a carta Que virou Pessoal Chamando A salmagem Suas orações Eita Já tem macumbeiro Nesse montinho Tem gente Fazendo oração Vamos ver Se você ainda está Nos planos Dessa pessoa O universo Já falou Com a gente Lá É O universo É maravilhoso Já tem Macumbeiro Nessa opção Você ouviu Você ouviu A primeira frase Né pessoal Bom Vamos lá Então Para você Que escolheu A opção Do De paz Xangô Se essa Pessoa Ainda faz Planos Com você Pessoal Essa pessoa Faz planos Sim Com você Ainda Essa pessoa Está pedindo Ajudar Alguém Para poder Realmente Ficar Com você Novamente Aqui vai ser Uma reconciliação Essa pessoa Tem muita Atração física Por você Desejo E vontade A química Sexual É muito Grande E essa Pessoa Ainda Ainda Faz planos Com você Sim E essa Pessoa Vê a luz No fundo Do túnel Ou seja Ela vê Uma oportunidade Ainda De voltar Para a sua Vida Mesmo Se tratando Para algumas Pessoas De um Triângulo Amoroso Onde Essa pessoa Tem que Fazer Uma escolha Para ficar Com você E ela Vai Fazer E veja Ela Optando Por você Para quem Não é Triângulo Amoroso Essa pessoa Faz planos Com você Porque Tem amor Por você Quer celebrar Com você E ver Essa Essa chance De crescimento De um relacionamento Ao seu lado Então ela tem Planos Com você Ainda Também É uma pessoa Que vai Disportar Você Seja Com quem For Ela Vai Tomar Iniciativa Ela tem Planos Com você E vai Tomar Iniciativa Ainda Para poder Estar Com você Que eu vejo Que muitos Aqui Estão Separados Essa pessoa Quer ser Feliz Ao seu lado Espera Ter Notícias Surte É uma Pessoa Que tem Muito Apego A você Ainda Não te Esqueceu Vale a pena Lutar Por essa Pessoa Vale a pena Lutar Por essa Por essa Pessoa Essa Pessoa Tem Sim Planos Com você Ainda Não Te Esqueceu Que lindo Hein Gente É uma Pessoa Que Eu vejo Que ela Tem Desejo Eu vejo Que ela Faz planos Para ter Vitórias Ao seu lado Tá Gente E ela Vai Se Movimentar Não Vai Ficar Só Nos Planos Ela Vai Tomar Algum Tipo De Atitude É por isso Que ela Está pedindo Ajuda A alguém Para poder Voltar A ter Um elo Com você Eu vejo Ela Vindo Até Você Te Overtando Segurança E Estabilidade Afetiva É uma Pessoa Que gosta De você É uma Pessoa Que tem Sentimentos Verdadeiros E é uma Pessoa Que quer Cuidar De você Eu vejo Que a Maoria Das Pessoas Daqui Desse Montinho Vai Viver Momentos Felizes Ainda Com Essa Pessoa Momentos Favoráveis Essa Pessoa E você Ainda Vão Ter Um Objetivo Unificado Vocês Vão Ter O Que Vocês Viam Fazendo Planos De ter Juntos Ainda Muita Gente Aqui Já Fez Planos Quando Estavam Juntos E Vocês Vão Ter Êxito Para Realizar Esses Planos Que Vocês Queriam O Melhor Da Vida De Vocês Ainda Está Por Vim Ao Lado Desse Ser Humano Lembrando Aqui Foi Uma tiragem Para Pessoas Que Já Tiveram Alguma Coisa E Aqui Não Tem Como Combinar Com Todo Mundo Que É Uma Energia Generalizada Mas Para Muitas Pessoas Vai Ter Uma Conexão Muito Forte Então O que Eu Quero Dizer Para Vocês Essa Pessoa Faz Planos Com Você Você Mexe Com Essa Pessoa Sim Tá E Você Vai Vivenciar Tudo Que Vocês Estão Planejando Planejaram Ainda Com Essa Pessoa Ó Novo Amor Há Uma Nova Pessoa Uma Nova Pessoa Despertou Seu Sentimento Romântico Essa Pessoa Vai Voltar Para Você Gente De Uma Maneira Única Só Que Você Ainda Vai Ter Oportunidade De Conhecer Uma Outra Pessoa E Você Vai Escolher Com Quem Vai Ficar Tá Você Vai Ter Essa Opção Essa Pessoa Do Jogo Que Você Trouxe Pra Mesa Vocês Têm Uma Conexão De Vidas Passadas Tá Muito Enraizado Por Isso Essa Ligação Tão Forte Só Que Uma Outra Pessoa Vai Entrar Nos Teus Caminhos Também Aonde Você Vai Ter Que Tomar A Decisão Por Isso Que Eu Falei Que É Um Triângulo Amoroso Para Algumas Pessoas Tá E Você Vai Ter A Opção De Escolher O Que Você Quer O Universo É Maravilhoso Tá Pessoal Bom Anotaram Aí A Palavra Que Eu Falei Né Gente A Palavra Que Eu Falei Para Concorrer Ao Sorteio Da Consulta Se Você Não Ou 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 Daqui A Uma Semana Na Na Próxima Segunda Feira Tá Vai Sair O Resultado De Quem Ganhou Quem Ganhou Não Sorteio Não Quem Ganhou A Consulta A Primeira Pessoa Que Mandar Todas As Palavras Que Eu Falei Tá Bom Gente Somos Do Canal Enigma Do Oriente Essa Foi Opção Do Pai Xangô Lembrando A Vocês Se Essa Tiragem De Pai Xangô Não Combinou Com Você Faça 9703 7548 Fazemos Desfazemos Qualquer Tipo De Trabalho Em Especialidade Na Área Amorosa Tá Amorosa Temos Uma Promoção Onde Eu Respondo Cinco Perguntas Por Um Valor Simbólico A Resposta É Via Gravação De Áudio Pelo Whatsapp Sem Necessidade De Marcar Uma Consulta Eu Me Chamo Igor Silva Niterói Rio de Janeiro Brasil Quero Mandar Loco Canal Do Cigano Iago Duran Uma Pessoa Que Eu Amo Adoro Duran Felicidade Duran A TV Do Cigano Iago Duran Cigano Duran É Uma Pessoa Maravilhosa Iago Um Beijo No Seu Coração Tá Bom Quem For Lá No Canal Do Iago Lá Avisa O Igor Lá Do Enigma Mandou Um Abraço Pra Você Eu Vou Estar Monitorando Lá E Quem For Lá Marcando Lá Que Eu Vou Dar Um Presente Pra Quem Fizer Isso Vamos Lá Pessoal Pra Quem Escolher Opção 3 A Opção Do Senhor Obalu Aê São Lázaro Será Que Essa Pessoa Ainda Faz Planos Com Você Pessoal Mentaliza Aí Será Que Essa Pessoa Ainda Faz Planos Com Você Somos Do Canal Enigma Do Oriente Enigma Do Oriente É O Canal Que Mais Cresce Gente Esse Mês Daqui Pra Frente Várias Promoções No Canal Você É Inscrito No Canal Você Compartilha Você Faz Propaganda Do Canal Quem Fizer Isso Vai Ganhar Vários Benefícios Aqui Que A Ideia É A 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 Se Essa Pessoinha Que Do Número Quatro Número Quatro Número Três Pra Você Que Nunca Teve Nada Com Essa Pessoa Nunca Teve Nada Com Essa Pessoa Será Que Ela Faz Planos Com Você É Uma Amizade Nova Uma Amizade Antiga Alguém Que Você Está Conhecendo Agora Vamos Lá Pessoal Mentaliza Por Favor A Pessoinha Uma Amizade Nova Amizade Antiga Vamos Descobrir Agora Se Essa Pessoa Ainda Faz Planos Com Você Vamos Lá Pra Você Da Opção Do Senhor Obaluae Opa Obaluae Pagou Meu Pai Salve Senhor Obaluae Vamos Ver Aqui Opção Do Senhor Obaluae Se Essa Pessoa Ainda Faz Planos Com Você Traz Energia Dessa Pessoa Pra Cá Por Favor Já Deixou Seu Like Hoje Já Se Inscreveu No Canal Já Ativou O Sininho Se Fez A Minha Gratidão A Você Tá Amor Meus Amores Vamos Aqui Para Opção Número 3 Opção De Obaluae Se Essa Pessoa Ainda Faz Planos Com Você Totalmente Gente O O Plano Dessa Pessoa É Renovar Tá Essa Pessoa Quer Renovar Com Você As Coisas Existe Desejo Existe Vontade De Se Comunicar É Uma Amizade Antiga Por Algum Motivo Vocês Deram Um Afastamento Aí Obrigado Se Afastar Mas É Por Pouco Tempo Você Está Muito Presente Nos Pensamentos Dessa Pessoa E Essa Pessoa Está Nos Seus Caminhos E Essa Pessoa Tá Gente Essa Pessoa Está Buscando O Equilíbrio Dessa Situação Aqui Eu vejo Essa Pessoa Com Medo De Perder A Sua Amizade Por Que Esse Medo Porque Essa Pessoa Está Começando A Sentir Sentimentos Por Você Mas Os Sentimentos Estão Travados Por Que Estão Travados Porque Essa Pessoa Tem Um Pouco De Dúvida Do Que Ela Está Sentindo Entendeu Gente E Vai ser Uma Conversa Franca Onde Vai Valer Muito A Pena Essa Conversa Franca Porque Onde Vocês Vão Falar Dois Sentimentos De Vocês Que Estão Aumentando Dos Objetivos Depois Que For Feito Essa Conversa Entre Vocês Aí Sim As Coisas Vão Melhor As Coisas Vão Ficar Um Pouco Mais Apimentada Porque Existe Desejo Aqui Em vez De Do Que Ela Está Sentindo Essa Pessoa Está Passando Por Um Termino De Alguma Situação Isso Está Mexendo Muito Com Ela A A Pessoa Está Com Muita Fragilidade E Ela Tem Um Certo Arrependimento De Ter Se Afastado De Você Porque Ela Está Precisando Muito De Você Nesse Momento E Eu Vejo Que Essa Pessoa Está Cortando Muita Coisa Da Vida Dela Só Que Você Não É O Que Ela Quer Cortar Ela Quer Reconstruir A História Dela E Você Faz Parte Da História Dela Por Isso Que Essa Pessoa Volta Ela Gosta De Você Ela Vem Se Comunicar Com Você Ela Te Vigia Procura Saber O Desculpa Gente O Rook Down Ela Cortando Muita Coisa Da Vida Dela Mas Ela Querendo Saber De Você Ou Seja Não É Você Que Ela Quer Cortar A Vida Dela Vocês Vão Viver Momentos Ainda De Magnitude Vocês Vão Colocar Tudo Em Plato Olimpo Aonde Você Vai Se Acertar Com Essa Pessoinha Aqui Gente Oba Oba Bem Forte Isso Aqui Se Você Achou Que Não Combinou Com A Sua Realidade Faça Uma Consulta Particular Whatsapp É O 2199 703 7548 2199 703 7548 O Whatsapp Pessoal Está Sempre Na Descrição Do Vídeo Temos Uma Promoção Onde Eu Respondo 5 Perguntas Por Um Valor Simbólico Resposta Via Gravação De Opção 2 Opção 3 Vamos Para o Recadinho Do Coração Recadinho Do Universo Para Você Confie Sua Situação Exige Fé Confie Gente Que Essa Pessoa Vai Ser Sua Se Você Quiser Ame Se Primeiro Você Tem Que Se Amar Quando Você Se Ama Você Fica Atraente Aos Olhos Das Outras Pessoas Porque Você Não Fica Mendingando Amor Liberte Se É A Hora De Retomar Seu Controle Da Sua Vida Não Fique Dependente A Ninguém Pessoal Quem For Gostar De Você Tem Que Gostar De Você Da Maneira Que Você É Tá Você Pode Sim Melhorar Algumas Coisas Só Não Fique Só Demonstrando Sentimento Se A Pessoa Não Demonstrar Por Você Esse é O Recado Do Universo Para Você Nesse Momento Entendeu Pessoal Se Não Combinou Com a Sua Realidade Faça Uma Consulta Particular Nosso Whatsapp É 2199 703 7548 Temos Uma Promoção Onde Eu Respondo Cinco Perguntas Por Um Valor Simbólico Resposta Via Áudio Gravação Gravação De Áudio Pelo Whatsapp Fazemos Fazemos Qualquer Tipo De Trabalho Também Tá Bom Olha Quem Tá Participando Da Promoção Do Canal Enigma Do Oriente Pessoal É Promoção 2 Anotar A Primeira Palavra Tá Lá No Vídeo Assiste O Vídeo Hoje Começou Uma Nova Promoção Também Já Falei Uma Das Palavras Vou Falar Segunda Igor É O Meu Nome Já Saiu A Primeira E Agora Segunda Até A Próxima Segunda Feira Você Vídeo Quem Me Mandar A Primeira Mensagem Do Whatsapp E For Inscrito No Canal Vai Ganhar Uma Consulta Mas Você Vai Ter Que Falar Todas As Palavras Em Ordem Tá Bom Por Isso Vai Anotando Assiste O Sorriso Sorriso Muito Obrigado Pessoal Deixe Seu Comentário Ative Sininho Se Inscreva No Canal Então Já Saiu As Nossas Duas Palavras Vamos Agora Para O Montinho Número 3 Da Minha Querida In San Se Essa Pessoa Ainda Tem Planos Com Você Somos Do Canal Enigma Do Oriente Eu Sou Igor Silva E Você Quem É Deixa No Comentário Se Apresenta Para Essa Opção Aqui 4 É Minha Também Pessoal Eu Escolhi A Opção 4 Vamos Ver Se Essa Pessoa Ainda Tem Planos Para Você Mentaliza Esse Ser Amado Vamos Ver Mentaliza Vamos Ver Se Essa Pessoa Ainda Tem Planos Em Relação A Você Somos Do Canal Enigma Do Oriente É O Canal Da Coruja Você É Corujete Ou Você É Enigmática Fala Para mim Ó Gente Segue Nosso Instagram Enigma Do Oriente Várias Promoções Também Lá No Instagram Tarou Enigma Do Oriente É Só Colocar E Você Vai Chá Vamos Ver Pessoal Se Essa Pessoa Tem Planos Para Você Opção Da Minha Mãe Sam E Parei Até Antes Vamos Lá Para Quem Escolheu Opção Número 4 Lembrando Que Pessoa Alguém Novo Uma Amizade Nova Amizade Antiga Alguém Que Você Está Conhecendo Tá Pessoal E Vamos Saber Se Ela Tem Planos Para Você Né Pessoal Será Que Você 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 É Ilusão Da Sua Parte Ou Essa Pessoa Tem Sentimento Vamos Descobrir Agora No Meu No Nosso Canal Enigma Do Oriente Pessoal Presta Atenção Pessoal Da Minha Mãe Sam Aqui Opção Número 4 Essa Pessoa Que Você Conheceu Que Você Já Conhece É Uma Pessoa Que Ela Tem Planos Para Você Sim Ela Quer Sim Ter Essa Oportunidade De Conhecer Essa Situação De Vivenciar Essa Situação Com Você Por Que Porque Já Tem Um Sentimento Tá Você Traz Todas Energias Boas Para Essa Pessoa Felicidade Alegria Amor Compreensão Vontade De Viver Você Está Ajudando Essa Pessoa A Renascer Você Está Mostrando Para Essa Pessoa Que Pode Acreditar Que Ainda Existe Felicidade Tá Você Chegando Na Vida Dessa Pessoa De Uma Maneira Que Ela Jamais Iria Imaginar E Você Está Trazendo Essa Energia Para Ela Onde Ela Vai Se Libertar De Crenças Limitantes Momentos Ruins Apega Ao Passado Então Você Está Vindo Com Uma Novidade E Eu Vejo Total Vontade Dessa Pessoa Experienciar Se Permitir Vivenciar Coisas Na Age Sempre Com Sabedoria E Você Está Trazendo Tudo Isso Para Ela Então Você Está Conquistando O Amor Dessa Pessoa E Ela Faz Planos Sim Só Não Fala Porque É Uma Pessoa Que Ela Age Com Sabedoria Tá Gente Eu Vejo Essa Pessoa Comparando Você Com Muitas Outras Pessoas Que Passaram Na Vida Dela E Presta Atenção Que Eu Vou Falar Nenhum Ser Humano Até Hoje Que Passou Na Vida Dessa Pessoa Mexeu Tanto Com Ela Como Você Está Mexendo E Sem Ter Nada Ainda Você Consegue Ser Diferente De Todos Sabe Por Que Você Traz Energia Para Essa Pessoa Você Faz Dessa Pessoa Se Sentir Um Ser Humano Melhor Você Traz Vitalidade Você Traz Uma Transformação Aonde Você Tira Essa Pessoa Daquela Paradez Daquele Momento De Moleza Daquele Momento De Desacreditada Vida E Faz Ela Se Sentir Um Ser Humano Valorizado Ou Seja Depois Que Essa Pessoa Te Conheceu Você Trouxe Sentido A Vida Dela E Essa Pessoa É inevitável Que Ela Pense E Faça Planos Com Você Ela Pensa E Faz Planos Sim Você Já Tem Uma Importância Muito Grande Na Vida Dessa Pessoa Ela Só Age Com Sabedoria Por Isso Que É Um Pouco Mais Lenta Mas Assim Que Essa Pessoa Resolver Colocar Tudo Isso Em Prática E Não Vai Demorar Muito Você Vai Vivenciar Uma Vida De Lado De Uma Pessoa Totalmente Maravilhosa Que Tem Tudo Para Se Tornar O Grande Amor Da Sua Vida Recado Do Universo Para Você Sentimentos Românticos Se Sentimentos Românticos Vale A Pena Ser Explorado A Carta Pede Para Você Confiar Que Essa Situação A Espiritualidade Pede Para Você Ter Fé A Espiritualidade Está Trazendo Essa Pessoa Para Você Gente E Aqui Pede Para Você Se Libertar De Criança Limitante Acreditar Mais Em Você Essa Pessoa Aqui Que Você Quer Essa Amizade Aqui Tem Tudo Tem Tudo Para Você Terem Um Relacionamento Por Que Você Está Fazendo Tudo Certinho Por Essa Pessoa Se Essa Pessoa For Inteligente Ela Não Vai Te Perder Não Vai Abrir Mão De Você Por Isso Ela Faz Planos Essa Minha Mãe Ansan Santa Bárbara A Quem Eu Devo Tudo Na Minha Vida Tudo Gente Tudo Sem Explicação Até Me Emociono Um Pouco Porque Seria Porque Eu Devo Tudo Na Minha Espiritualidade Tá Hoje É um Dia Importante Para Minha Aniversário E Estou Gravando Esse Víde Hoje No Aniversário E Eu Devo Tudo Na Então Por Isso Que Eu Falo Para Vocês O Seguinte Muitas Pessoas Podem Te Enganar Tá Mas O Espiritual Nunca Vai Te Enganar Quando Você Tem Fé Quando Você Acredita Não Importa Que Ninguém Acredite Mas Se Você Acredita Nada 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 Dura Nessa Vida Nada Ruim Dura Para Sempre Você Pode Tudo Independente Do Momento Que Você Esteja Vivendo Nesse Momento Tenha Fé Não Importa Em Quem Deus Jesus O Nome Não Importa Gente O Importante É Fé Se Você Um Sonho Para Acontecer Só Depende Que Uma Pessoa Acredite E Essa Pessoa É Você Seja Em Qualquer Situação Na Sua Vida Se Você Acreditar Ninguém Ninguém Tem Eu Acreditei E tenho Muita Gratidão A Minha Mãe Sã Que Sempre Abriu Meus Caminhos E No Meu Povo Cigano Em Toda Espiritualidade Eu Amo A Maria Padilha Dona Maria Padilha Tudo Na Minha Vida Dona Maria Mulanda Tudo Na Minha Vida E É Isso Eu Queria Dividir Isso Com Vocês Quando Você Tem Gratidão Quando Você Acredita Nos Seus Sonhos Ninguém Consegue Te Segurar Tá Bom Gente Se Você Não Está Com a Pessoa Que Você Ama Hoje É Porque Você Pode Ter Uma Pessoa Melhor Ou Porque Aquela Pessoa De Alguma Maneira Vem Ensinar Para Você Tá Alguma Coisa Mas Acredita No Seu Amor Não Tem Dor Que Dure Para Sempre Hoje Seu Coração Pode Estar Doído Por Alguém Mas Eu Garanto Para Você Que Logo Logo Você Vai Estar Rindo Rindo De Toda Essa situação Ou Ao Lado Dessa Pessoa Ou Com Uma pessoa Que Realmente Mereça O Seu Amor Tá Bom Um beijo No Seu Coração Fica Com Deus Eu Sou Ivo Seu Tchau